Atenção você aposentado ou pensionista do INSS que por alguma vez já foi vítima de empréstimo consignado feito em seu nome sem ao menos você ficar sabendo. Hoje eu vim em busca dessas informações e aqui ao meu lado eu estou com a doutora Camila Borges ela que é especialista em direito previdenciário. Doutora, boa tarde. O que a lei diz a respeito desses contratos? Boa tarde, Sandro. Boa tarde a você telespectador. É um imenso prazer poder contribuir com informações a respeito dos direitos do cidadão. Pois bem, Sandro, vamos entender um pouquinho o que são esses empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. Esses empréstimos consignados são contratações realizadas pelo aposentado e pelo pensionista e eles contratam um determinado crédito das instituições bancárias, das instituições financeiras. Mas muitas vezes esse crédito, esse empréstimo consignado, ele é contratado no benefício do aposentado ou pensionista sem a sua autorização. Algumas instituições financeiras, algumas instituições bancárias fazem o empréstimo no benefício desse cidadão, desse cliente, desse aposentado ou pensionista e aí muitas vezes ele se depara com essa situação de cair um valor, determinado valor, no seu benefício de 2, 3 mil reais. Aí o que acontece? Ele saca esse valor e aí depois ele descobre que vai ter que pagar aquele determinado valor do empréstimo consignado que ele não realizou. E muitas vezes também acontece de ser feito o empréstimo consignado no seu benefício, no seu benefício tanto do aposentado como do pensionista, e aí o valor não cair na conta desse cliente, na conta desse beneficiário. Então quais são as medidas que os aposentados e pensionistas eles podem tomar nesses casos? Pois bem, o aposentado e o pensionista, ele pode acessar o portal do meu INSS, que é um aplicativo, o meu INSS, é uma plataforma disponibilizada pelo INSS para você cidadão, para que você tenha conhecimento a respeito das suas informações previdenciárias. E lá você vai poder baixar, você vai poder retirar um histórico de consignações de crédito, e lá você vai conseguir saber se foi realizado algum empréstimo no seu benefício, o valor desse empréstimo, o valor da parcela, qual a data do início, qual a data do fim desse empréstimo. E além disso, esse cidadão também pode, como esse contrato ele constitui uma fraude, quando não há autorização do aposentador pensionista, ele pode se dirigir até a delegacia de polícia civil e registrar um boletim de ocorrência, já que ele não autorizou essa contratação. E aí, em posse desses documentos, do boletim de ocorrência e do histórico de consignações de crédito, ele pode buscar, você pode buscar o seu advogado e ajuizar uma ação contra essas instituições financeiras. Então, o que vai acontecer? Você vai pedir que cessem os descontos indevidos, você pode pedir o valor que já foi descontado em dobro, e também pode pedir uma indenização por danos morais. Doutora, nesses casos, em quanto o benefício do aposentado ou do pensionista pode ser comprometido? Bom, antes da pandemia, o valor do empréstimo poderia ser comprometido, poderia comprometer o benefício até 30% do valor. Só que com o advento da pandemia da Covid-19, até para aquecer a economia, esse percentual foi elevado para 40%. Então, você imagina uma pessoa que recebe um salário mínimo, ter 40% do seu benefício, comprometido com um empréstimo que não fez, e ainda não receber esse valor, isso gera um imenso prejuízo a essa pessoa, a esse cliente. Doutora, senhora que é especialista na área, qual o conselho que fica para esses aposentados e pensionistas na hora de disponibilizar os seus dados? Bom, o que nós recomendamos é que a pessoa sempre fique atenta à sua movimentação financeira, sempre esteja em dias com a sua avaliação do seu extrato, para que você não se perca e para que não aconteça esse tipo de situação. Aliás, você pode ainda procurar o PROCON e fazer essa denúncia a respeito dessas contratações que são totalmente indevidas. Essas situações acontecem com frequência? Sim, com frequência. Aqui na nossa cidade acontece muito e também a nível de Brasil, acontece bastante. E aí E aí E E